Música Você sabia que a Ubra oferece um curso para a formação de tradutores e intérpretes na língua brasileira de sinais? Se interessou? Então presta atenção nessas informações. Com professores qualificados, o curso conta com uma carga horária de 465 horas aula, incluindo prática de estágio e simpósio de interpretação. É a oportunidade para pessoas fluentes em Libras obterem esta formação específica e ingressarem no mercado de trabalho. A Ubra constituiu a primeira central de intérpretes de língua de sinais no meio universitário no país, já há mais de 10 anos, então há uma experiência muito grande. E a Libras hoje, por ser uma língua oficial tanto no Rio Grande do Sul como no país, ela é um conhecimento fundamental para quem quer estar integrado no mundo atual, especialmente considerando que a acessibilidade está em um momento importante de afirmação e de consolidação. Mais informações no site da Ubra, pelo e-mail acessibilidade.ubra.br ou ainda pelo telefone 513477-9190. Tchau!